Opa! 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 Ah, 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 começou! Fala galera Tricolor, estamos chegando com mais um Responde Edu E não vamos perder tempo não, roda a vinheta! É isso aí galera, a parada é o seguinte Estamos chegando, estou feliz demais com o quadro, a galera está curtindo A galera está participando, você manda um monte de perguntas, cara Que tesão, estou muito contente mesmo Então vamos lá, vamos começar aqui com as perguntas da galera Para a gente poder responder e também tem comentário, a galera toda participando Primeiro comentário, Vitor Vaini Vitor, um abraço para você, obrigado por participar do programa Se vender tudo do social, não acho uma boa botar tudo no futebol Já conseguiram roubar demais, imagine pondo todo o dinheiro no futebol Poucos anos acabariam com tudo Por que não usam desses terrenos enormes para fazer uma arena Para shows de cantores, que é o que mais vemos lotados? Cara, é uma boa ideia, de repente aí Um encaixe desse aí para poder fazer realmente um parque Um parque de exposição, uma casa de shows gigantesca Que não seria uma casa, porque seria em aberto Mas é uma boa ideia, Vaini Obrigado pela participação aí Felipe Andrade Edu, responde Qual o time ideal do Paraná, na sua opinião? Falando do patrimônio, tem que se reinventar Hoje o torcedor não vai no estádio Será que jogar tudo para o futebol é uma boa? Velho, eu vejo de seguinte forma O Paraná Clube, hoje é um clube de futebol A gente não tem mais, o social é uma coisa que já não existe mais As pessoas não participam, as pessoas não se associam mais a clubes Isso é uma coisa do passado, por quê? Porque antigamente você tinha toda essa questão Hoje ninguém se associa a mais clubes, esse tipo de evento Essa coisa é fora da questão, certo? Meu time ideal, Felipe Vou dizer para você Léo no gol Rayan ou Wallace, né? Porque o Wallace entrou bem no último jogo aí Foi muito bem, tá? O Brock, logicamente Numa lateral o Cristóvão E na outra lateral Por mais dos erros que cometeu O Assis, né? Seria o cara Eu acho que ele tem muito a evoluir Foi o melhor lateral do campeonato gaúcho Quem sabe aí ele comece a sair do papel Tá? Meio campo com O Johnny O Gabriel Dias Renatinho Certo? O Leandro Vilela Por trás do Renatinho Renatinho, Biteco Robson Que não está merecendo muito Mas beleza Minho E o centroavante Seria o nosso Eu acho que o Daniel Moraes Ainda merecia uma chance Apesar que está vindo aí o alemão Uma grande notícia Certo? Então é isso aí Esse seria o meu time ideal aí Então Recapitulando Vamos ver se eu não passei de jogador Às vezes eu estou É mais um deles Fica de reserva aí Imediato Sabe? Mas eu acho que esse seria o time ideal Se vindo o alemão O alemão toma a vaga do Daniel Moraes E a gente vai ter um bom time para jogar aí Juliana Fontes Minha amiga Juliana Fontes Um abraço para você Beijo grande Ela que foi nossa representante No Mesa Redonda Lá na CNT Ela que foi Blogueira do Globo.com Beijo grande Ela mandou ver assim Boa Edu Valeu, obrigado André Camargo Caro Edu Com relação ao futebol Tenho Eu tenho uma opinião De que O Brasil tinha Até os anos 70 Seis copas Sendo Três ganhas Um vice mundial O melhor futebol Do mundo Por quê? Sem saber Tínhamos O melhor jogo O melhor sistema de jogo Onde dizia Que o brasileiro Nascia jogando futebol E na posição Zagueiro era zagueiro Ponta era ponta Lateral era lateral E etc O sistema de jogo Era igual 4-3-3 Desde a peladinha da piazada Até no profissional Com isso Os times procuravam Sempre o melhor lateral O melhor ponta O melhor ponta esquerda Daí o senhor Cláudio Coutinho Resolveu implementar O sistema europeu Do jogo Com alas líberas E etc Jogadores fortes Altos Mais força Que habilidade Nivelando O nosso futebol Europeu Onde os jogadores São na maioria Os canela de pau Depois dos anos 70 Só ganhamos Duas copas do mundo E nosso futebol Ficou igualado Hoje o canhoto Jogando pela direita Destro Jogando pela esquerda Alas que não marcam E nem atacam Penso que O Paraná Deveria contratar Um técnico supervisor Criar um sistema De jogo único Para todas as categorias Sendo que O jogador Subiria De categoria A medida que For mostrando qualidade Chega de técnicos Seus Intelectuais Inventores Que querem Sempre se adaptar Ao jogo do adversário Quando deveriam Ter um sistema Só Para todas as partidas Criando entrosamento E os técnicos Teriam Que sempre jogar No mesmo sistema Daí acho que Teríamos Em 4 ou 5 anos Um time bem entrosado André Você foi profundo Aí bicho Até Por sinal Lê Um texto grande Pra caralho Eu fiquei aqui Várias horas Tentando ler E decorar Para poder Falar legal É interessante A sua ideia Não é Não é ruim E com certeza O seu O seu entendimento De futebol Eu avalio Que é bem válido Na verdade Acho que deveria Deveríamos Dar mais valor Ao futebol qualidade Do que ao futebol força Que hoje em dia É muito Muito batido É isso aí André É isso aí E o André Eduardo Diz Edu Você não acha Que com a ida Do Alex Santana Para o Colorado O Luiz Otávio Teria que ter uma chance No nosso meio campo E o Rafael Lucas Deve entrar jogando Sexta Ou sai do banco Ou sai no banco E ir para o jogo Abração Tamo junto André Tamo junto Show de bola Eu acho que nós perdemos O melhor jogador Que nós tínhamos Alex Santana E acho realmente Que o Luiz Otávio Deve ter uma chance No nosso meio Com certeza É um moleque de qualidade Ele provou isso O ano passado E no começo do ano Que atorou pelo Atlético Paranaense Então assim O ano passado Ele teve até Eu acho que se não me engano Um ou dois jogos Pelo Paraná No profissional E demonstrou Uma qualidade muito boa Ele e o Vilela No meio Se viraram muito bem Muito bom jogador De repente Eu acho que encaixaria Com certeza William Xavier Alves Salve Edu Dali Tricolor É nós Tamo junto É o Gordo CZO Vista Alegre Manda um salve Para nós Família CZO Salve galera É isso aí Tamo junto Beleza Silvio Céu Rocha Eu sou Paranaclube Todos somos Meu amigo Muito bom Diner Rafael Edu O que dizer Sobre Matheus Carvalho Cara Matheus Carvalho É uma incógnita Ele veio para cá Como um moleque Uma joia Ele que passou Por todas as seleções De base Da seleção brasileira Certo Saiu do Do Fluminense Com uma Expectativa muito boa De chegar no Paraná Ser até titular Mas ele não conseguiu Despontar Eu não sei se É o técnico Que não soube Aproveitar ele Não soube Colocar ele Na posição correta Eu não sei O que aconteceu Com o Matheus Carvalho Eu acho que ele tem Potencial Ele tem um bom futebol Só que não conseguiu Desenvolver no Paranaclube De repente O posicionamento dele Está errado Alguma coisa Nesse sentido E os técnicos Não estão aproveitando Ele corretamente Espero que Ele consiga Melhorar aí Na sequência E ajudar o Paranaclube É um garoto Que tem qualidade Depois passou E passou pela instalação De base Então vamos torcer Para o cara Despontar E o Cristiano Pinha Falou Quitéria do Paraguai Valeu 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 Bom demais Parada é o seguinte Galera Eu estou gravando Esse vídeo Foi gravado na sexta Então é antes do jogo Eu não tenho o resultado Com o Figueirense ainda Mas estou torcendo Para uma goleada nossa E vou gravar Vou gravar aqui Como eu estou Antes do jogo Vai ser 4 a 2 Paranaclube Certeza absoluta Certo? É isso aí Espera aí Espera aí Apagou a luz? Espera aí Estou vendo uma luz Lá no Hã? Estou vendo uma luz Lá no fim No fim Não Não é no fim do túnel não É lá no fim da rua Valeu galera Entendedores entenderão Segura a lanterna Valeu Galera Beijo no coração A todo mundo Semana de Ventei Mais Responde Edu Espero ter esclarecido Alguma coisa para vocês Espero que tenham se divertido Com o nosso quadro Que está animal Beijo Fui Wow Sola pops E bobbysectos Sox Ais't enough For me When the girls Are crying Hava Mó Mó E A